Fala pessoal que acompanha as redes sociais da TV Social Media Mais um dia de cobertura da festa Eu não sei se vocês estão sabendo Mas hoje é dia de show de humor aqui na praça E aí Maria, você sabe contar piada? Sei, posso contar uma? Conta por favor uma piada? Tá bom, vamos lá Como foi que os lápis ficaram quando o dono da Fábio Castel morreu? Faço a menor ideia Desapontados Cleber, você vai assistir o show de humor que vai ter hoje aqui? Exatamente Esse show foi muito esperado Eu moro em outra cidade, porém me falaram que eu vim aqui Acompanhar, né? Pois me diga uma coisa Você sabe contar piada? Rapaz, piada que é bom esse garoto aqui Eu não sou não Eu não sou bom de piada Sabe contar piada não? Enfim, assiste um show de humor, rapaz Só por telefone, pessoalmente não E aí Felipe, quer dizer que além de músico você também sabe contar piada? Rapaz, eu sou um mero amador de tudo que eu tento fazer Mas eu sou um eterno aprendiz Eu não sei de nada não, velho Mas conta uma piada aí pra nós, velho Rapaz, tem um amigo meu, bicho Eu acho que ele, a gente chama ele de 333 Porque ele é meu besta Seu Jamil, mais uma vez participando aqui da nossa cobertura da festa São Sebastião Seu Jamil, o senhor tá sabendo que hoje vai ter um show de humor? Eu ouvi falar que vai haver um show de humor e eu achei muito interessante Sabe por quê? Porque hoje é o aniversário de gordinha, a gente chama ela gordinha, sabe? E ela é muito brincalhona e dá exatamente show de humor com ela conhecido exatamente Vai ser extraordinário Que legal, mas me diz, o senhor sabe contar piada? Eu às vezes eu gosto de contar uma piadinha assim e eu acho muito bom E quem conta piada eu adoro, eu acho bom demais Se você quiser contar uma, eu gosto de observar Eu ia perguntar ao senhor, se o senhor sabe contar uma piada pra gente É o seguinte, tem diversas piadas Mas eu prefiro não contar Porque você sabe, né? Eu tô falando aqui em público E minhas piadas não são lá tão generosas, entendeu? Então eu prefiro dizer a você que vamos deixar as piadas pra outra ocasião Então vamos esperar o show de humor, o rapaz Não tenho dúvida, vamos deixar o show de humor E o show de humor vai ser muito bom Nós estamos aqui comemorando a sala de gordinha Muito bom isso aí E vocês, na TV Social Media, é o sucesso da festa do Sebastião O que vai ficar resgatado nessa festa vai ser exatamente Essas duas repórteres, juntamente com E aí, Cici, sabe contar piada? Sei, claro Ah, mas eu quero que você me faça rir, viu? Conta aí, meu irmão A plantinha foi no hospital, mas não foi atendida Por quê? Porque só tinha médico de plantão E aí, Tia Socorro, qual é a sensação de estar fazendo aniversário no dia 11 de janeiro E com o show de humor aqui na praça? Combinando comigo, né? Claro Parece que foi pensado especialmente no dia do meu aniversário Pra mim é um privilégio reunir, como sempre já virou tradição aqui Em frente ao quiosque, pra quem conhece a nossa história Isso aqui faz parte da nossa história, né? Minha de Heriberto E mais uma vez eu estou tendo o privilégio de reunir meus familiares aqui Em frente ao quiosque pra celebrar mais um aninho de vida Graças a Deus, só gratidão Graças a Deus Já aqui, combina com você um show de humor Sabe contar piada pra mim? Sei não, mulher Após eu posso contar uma pra você? Pode, com certeza E fácil eu rir, né? Porque se você não fizer Pois bora lá Por que o pinheiro não se perdeu na floresta? Não sei Porque ele tinha uma pinha Uma pinha Uma pinha Ah, entendi E aqui pessoal, nós estamos aqui com o Ceará da Titela Oh, perdão Com o Titela do Ceará Que vai fazer o show de humor aqui na Cidade de Parelhas E aí Titela, como é que surgiu esse seu lado humorístico? Esse seu lado pro humor? Eu nem sei, na verdade Foi no colégio, né? Eu não gostava de estudar muito Eu era o brincalhão da sala Aí acabou sendo o Zé Graça, né? Tu também tem essa... No colégio também Eu também tô aqui, poxa, mas... Eu acho que eu tenho mais humor que você É mesmo? Ah, bichatria, vida Hoje eu fico só assistindo Vai lá Eu já não vou Mas não dou o cachê não, viu prefeito? Não dou não Essa menina parece que ela quer seguir na carreira do humor Ela se acha muito engraçada Mas as piadas que ela contou aqui na praça Não teve graça nenhuma Ninguém riu Dê umas dicas a essa menina Contou uma piada a ela Pra ela aprender como é que faz? Você contou, ninguém riu Riram sim Ela tá querendo derrubar você, né? Minha tia riu Foi um riso sem graça Pra não deixar ela no vácuo Mas assim, isso acontece também Quando eu comecei As pessoas... Até hoje também Tem gente que não ri não, sabe? Faz parte O negócio é você insistir A persistência faz o artista Tem que insistir Não pode deixar passar, não Continue contando Qual foi a piada que tu contou Que o povo não riu? Conta que eu não ri A que você contou que eu não ri A dos lápis lá do mapim Vamos lá Presta atenção, vamos lá Como os lápis ficaram Depois que o dono da Fábio Castel morreu? Como os lápis ficaram Depois que o dono da Fábio Castel morreu? Sei não Desapontados Assim, tu tem outra coisa em vista Outra profissão, alguma coisa Tu tem esse, sei lá Lavar uma rede Embaixo de uma casa É, minha gente Eu acho que é melhor a gente ir pro show de humor E curtir titela do Ceará Porque Maria Fernanda É melhor você ficar só na cobertura da festa Fazendo a reportagem Não, ela foi boa Estamos brincando Ela foi boa Salve de pão pra Maria Fernanda Êêêêê Estamos iniciando a nossa festa Hoje é o segundo dia de festa E teremos o show de humor É, o que o senhor pensou Em trazer o show do Miak para Aparelhas? Porque festa não é só banda, né? Festa é cultura, é tradição O que o senhor pensou? O que motivou a ideia de trazer um show de humor para Aparelhas? Primeiro ano Primeiro, boa noite a todo mundo, né? Que está nos assistindo Primeiro ano de 2021 A gente não teve a festa de São Sebastião Porque estávamos no Covid Em 2022 Eu criei esse pensamento De trazer o show de humor Baseado numa festa Numa viagem que eu tinha ido a Fortaleza No mês de novembro Eu disse, rapaz Eu acho que talvez criar um dia de humor Seria muito bom E resgatei uma coisa Que foi criada por Carlinhos Chiquinho Assis Ele há muito tempo atrás Trouxe Zé Lezinho para cá Em Praça Pública E aí, gradativamente A gente está trazendo anualmente Ao menos um humorista Para fazer a festa Para todo mundo aqui em Aparelhas Deixa eu fazer uma pergunta Tem a consciência aqui perdida? Tem a consciência aqui fora eu? Não é possível Cadê, cadê? Você conhece pela cabeça De longe Cadê o senhor esse? Quem não é do Ceará Não se assuste O Ceará A gente faz esse som Para tudo Quer ver? Perdeu o dinheiro Perdeu o ônibus? Cheguei em casa Perguntei Pegar a mania dele Pegar a mania dele Aí o que acontece é envenenar E eu tenho outra mania Que eu acho que alguém aqui em Aparelhas Deve ter Eu só sei fazer minha necessidade Se eu tirar a roupa todo dia Alguém aqui assim? Assuma, assuma Se eu sei que tem Assuma, o rapaz assumiu Se eu ficar com a aliança Com o carretel Não libero Viu pra você? O senhor também assim? Tira até o óculos Me tirar o óculos Vai ficar olhando? Vai ler um texto? Não vai, né? Oi, já usou o banheiro do avião Aqui, levanta a mão Boa do avião Quem já usou o banheiro do ônibus? É diferente A privada é diferente A privada do ônibus Parece que está Passando espetinho lá embaixo É uma pintura No carretel É uma pessoa Parece que tem um dragão Soplando Você tem certeza Mas você quer com o carretel Você fica assim Comitido? Já o do avião É bem geladinho Nem água tem É uma pressão que puxa E eu descobri Que você não pode Apertar a descarta Sentado na privada Como é que eu me escuro? Na prática E eu ainda tenho Outra intimidade Eu posso ser o relatório Eu estou autorizado Posso falar? Posso? Eu, quando estou fazendo A necessidade Eu coloco as minhas partes Para dentro É questão de eu deixar Para fora Eu piso em cima e caia Olha que serve Que era mentira Tu viu? Tem uns que botam para dentro Tem uns que botam para fora O seu botam para dentro É uma foto na privada Tem uns que só Sofam assim na privada Se desse jeito Capa sofre Você não pode naquilo O ruim é quando é pequeno demais Fica aspirante E fica safogando Então tem doido Então vai lá Mas não fica assim Pessoal nós vamos encerrando por aqui E Maria Fernanda Eu sugiro ir lá dentro Te convidar Para o próximo show do humor Da festa de São Sebastião Então eu vou lhe dar uma chance Para você fazer uma piada melhor Se você fizer a piada Eles te contratam Tá bom Vamos lá Por que o esqueleto Não brigou com ninguém Não sei por que Porque ele não tem estômago para isso É minha gente Não vai rolar não A organização da festa Pode procurar outra pessoa Porque Maria não vai não Doutor Tiago Me contratem Não Vamos ficando por aqui Então eu vou lhe dar uma chance Se você busca tecnologia de ponta Qualidade e variedade A MK Magazine é o seu destino certo Somos mais do que uma loja Somos seu parceiro tecnológico Aqui você encontra uma gama completa De produtos eletrônicos Desde smartphone e notebooks Até dispositivos inteligentes Para a sua casa MK Magazine Sua fonte confiável de tecnologia A certeza de um bom resultado Depende da escolha De seus produtos Por isso A Resine Mais Dispõe de uma linha De produtos Para acabamento Que vai atender Suas expectativas São Tintas acrílicas E complementos Tintas emborrachadas Resinas Impermeabilizantes Manta super flexível E muito mais Que vai te proporcionar Melhor rendimento Acabamento Impermeabilização Brilho E proteção A sua obra Ou reforma Ficamos localizado Na rua Bernardino Sena 231 Centro Parelhas Telefone 849-9988-8800 Se você busca O sabor genuíno Das frutas Mais deliciosas Venha para a Fruteira Cantinho Sertanejo Localizado na rua Mauro Duarte No barrivan Bezerra Em Parelhas Somos mais do que uma fruteira Somos união Da qualidade Com atendimento Familiar E acolhedor Na fruteira Cantinho Sertanejo Você encontra Frutas fresquinhas Direto do produtor Aqui A organização É nossa marca E o carinho É nossa receita E a próxima Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto